Como fazer uma abordagem de vendas? Incendiário, e se eu te contasse que dá pra você vender mais sem precisar se esforçar mais? Ou seja, que uma vez que você consegue modificar a maneira como você aborda o seu cliente e se conecta com ele, faz com que você aumente o seu resultado de venda de maneira exponencial. Fica comigo que o papo de hoje é exatamente como é que a gente melhora essa abordagem. Tiago Reis aqui, e quem acompanha o canal da Growth Machine sabe que a gente só tem uma meta, te levar pro topo do ranking, fazer você virar líder do teu mercado e criar uma vantagem injusta que te permite fechar mais vendas sem ter que se esforçar mais. Se você tá pela primeira vez aqui, meu conselho é, cara, se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado. Se você já acompanha esse conteúdo, o meu pedido pra ti é, deixa a sua curtida, porque quando você curte um vídeo nosso, você informa pro YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele passa a entregar pra mais pessoas. Então, muito importante, já deixa a sua curtida. Cara, hoje eu quero dar um papo reto pra ti. Como é que você faz pra melhorar a tua abordagem com o teu cliente? Hoje você tá prestando atenção na maneira como você aborda o teu cliente? Você tá analisando quais clientes confiam mais em você, quais clientes confiam menos? E outra, você sabe exatamente de quem tá no teu funil? Quem vai comprar e quem não vai? Pois é, eu quero te passar alguns passos bem simples que vão permitir que você leve a tua abordagem pro outro nível. Primeiro ponto que você tem que ter atenção. Quando você começa a falar com uma pessoa que você não conhece, normalmente você vai julgar essa pessoa e você vai usar uma experiência sua pra tomar uma decisão se você pode confiar nela ou não. Cara, nunca vi o Kai na minha vida. Tô vendo ele na minha frente pela primeira vez. Esse cara vai querer me enganar? Esse cara vai querer me ajudar? Esse cara é um cara leal? Esse cara é um cara confiável? Qual que é o erro da maior parte dos vendedores? Que quer direto falar do produto, falar da empresa, falar do serviço. Sem antes trazer a confiança do Prospect. De nada adianta você falar de você, você falar do teu produto, você explicar características técnicas, se não existe uma confiança na outra ponta. Vamos só separar um ponto aqui. A gente toma a decisão por motivos emocionais, tá? Emocionais e a gente justifica por motivos racionais. De cara, a principal emoção que existe é o medo. Eu tenho medo de ser enganado. A gente odeia perder. Eu não gosto de ser enganado. Você está diretamente ligado ao meu instinto de sobrevivência. Então, qual que é o primeiro ponto da abordagem em vendas que você tem que ter? Criar confiança. Você tem que quebrar a barreira que tem entre você e teu cliente. Como que eu faço isso? De cara, mostrando preocupação. Me conta o que é a tua empresa. Me conta o que você faz. Me conta por que você está aqui falando comigo e o que aconteceu. Essa primeira etapa só tem um objetivo. Mostrar que você está efetivamente preocupado com a outra ponta e que você é alguém confiável. Segundo passo é a sondagem. Lembra da emoção. O teu cliente não vai comprar algo porque ele achou legal, porque ele gostou de você, porque é bacana. Ele vai comprar algo se ele não tiver opção. E esse é o grande trabalho que a gente tem durante a sondagem. Só existe venda se existe dor. Se o teu cliente não está desconfortável, ele vai adiar. Pensa aí. Quando que você compra algo que você não precisa? É muito raro. Pode ser que seja por um grande desconto ou um grande benefício. Mas é muito difícil. Na maioria das vezes, principalmente para quem vende para outras empresas, a nossa decisão está diretamente relacionada a uma necessidade. E aí, durante a sondagem, o que você vai fazer? O problema já existe. Você não vai criar demanda dentro do teu cliente. Você só vai tornar ele mais consciente do problema que tem hoje. Então, às vezes, cara, você tem um problema que você nem toma consciência. Mas quando você começa a fazer pergunta, a provocar, há quanto tempo está acontecendo? Quanto está custando? Cara, e o que acontece se isso piorar? Você acha que você vai resolver esse cenário? Você precisa criar, primeiro, uma percepção no teu cliente de que ele está num cenário ruim. E, segundo, conduzir ele para a solução. De como eu vou resolver definitivamente o problema que você está passando hoje. A gente já parte para a próxima etapa, que é a demonstração de capacidade. Eu entendi. Ó, primeiro, confiei em você. Agora, eu entendi que eu tenho um problema. Agora, por que você é a melhor pessoa para resolver o meu problema? Nesse momento, você vai mostrar como que o teu produto, o teu serviço, a tua solução, transporta esse cliente da situação ruim que ele se encontra, que ele acabou de tomar consciência, para o cenário que ele sempre sonhou em viver. Se você trabalha com vendas, como eu, você vai fazer o teu prospect bater meta. Se você trabalha com redução de custos, você vai mostrar uma oportunidade de economia. Se você trabalha com ganho de produtividade, você vai mostrar o quanto o time dele pode ser mais produtivo. Não importa exatamente o que você vende. O grande objetivo dessa etapa é mostrar o cenário ideal. O que ele conquista. Muita gente gosta de falar de produto. O teu cliente não compra produto. Ele compra a transformação criada pelo teu produto. Para de falar de característica e passa a falar do resultado que ele vai conquistar. Chegamos na última etapa. Aqui é o fechamento. Aqui tem duas coisas que você precisa fazer. Primeiro, criar urgência para ele tomar a decisão. E segundo, retirar as objeções. Eu vou falar das duas coisas separadamente. Primeiro, urgência. Quando você apresenta a tua proposta, quando você coloca um preço no teu produto, no teu serviço, tem que ter uma data limite. Cara, isso aqui está disponível até a data tal. Tiago, mas como é que eu faço isso? Normalmente, a gente vai fazer isso de duas formas. Ou eu adiciono valor, que é o que eu prefiro, trago mais benefício, ou eu dou desconto. Das duas, uma. Para cima ou para baixo, mas o que você tem que fazer? Fixar uma data. O teu cliente tem que entender que aquele ali é a data limite para ele tomar uma decisão. Então, cara, meu produto custa 40 mil. Eu vou mostrar para ele uma opção que ele leva o meu produto por 40 mil e leva um treinamento de bônus que custaria mais 10. Não dei desconto, mas dei uma percepção de que ele vai levar 50 mil em serviço pagando 40. Agora, isso acaba na data X. Depois dessa data acabou e você tem que ser firme em relação a isso. Essa escassez vai obrigar o seu cliente a tomar uma decisão. Mesmo que seja não, tá? Porque a pior coisa que tem é você ficar com o teu funil cheio de cliente que não vai comprar, mas como você não fixou uma data, ele fica eternamente te enrolando. Última dica e mais importante de todas. Cara, é importante. Se você ficou com qualquer dúvida ou se você quer acrescentar um ponto na abordagem que você está usando hoje e está funcionando, comenta aqui embaixo. Para mim é importante ler o teu comentário e saber se existe uma dúvida ou não. Eu vou responder todas as dúvidas, tá? Último ponto, objeção. Esse é o motivo pelo qual você está deixando de vender de 20% a 30% se você hoje não trata bem as objeções. O que são as objeções? Medos e insegurança. Lembra lá da história de que a gente toma uma decisão por motivos emocionais? A objeção é o racional tentando controlar o emocional. Ele vai falar assim, e se não funcionar? E se não der certo? E se eu não tiver dinheiro? E se eu não tiver tempo? Então ele vai trazer possíveis incertezas que fazem com que ele fique paralisado. No fundo, no fundo, é um pouco de medo de não dar certo. Mas você precisa tratar cada uma delas. Minha dica para ti é simples, cara. Basicamente é, mapeia todas as objeções e depois você começa a retirar. Objeção preço é uma objeção de fechamento. Essa você vai deixar ela por último. O cara vai falar, não sei se funciona para mim, não sei se eu tenho tempo, não sei se eu vou conseguir ter resultado e eu não tenho dinheiro. Está caro demais. Falei aqui quatro objeções. Nunca comece a retirar uma objeção. Por exemplo, não sei se funciona. Você vai lá e retira, ele vai trazer outra. Porque pensa que a objeção é tipo xadrez, ele tentando se defender de não ir para o checkmate. Passo um. Mapeia todas as objeções. Antes de você começar a retirar, reforça para o teu prospect. Você tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma dúvida? Beleza. Então, fechei. Cara, então hoje você está me dizendo o seguinte. Que a gente ainda não fechou o negócio porque você não sabe se funciona para você. Você não sabe se você vai ter tempo. Você não sabe se de fato é o melhor para a tua empresa. E você está me dizendo que está muito caro. O que a gente vai fazer? Eu vou resolver todas essas dúvidas. Se eu resolver cada uma dessas suas inseguranças, a gente tem negócio fechado? Só começa a retirar a objeção depois que ele te der o ok. Ah, beleza, Tiago. Se você retirar todas as minhas dúvidas, a gente está com o negócio fechado. Bacana. Cara, não sei se funciona. Prova. Traz um depoimento. Traz um case. Traz alguém do segmento. Quanto mais próximo do segmento dele, melhor. Se for do mesmo segmento, animal. Não sei se eu tenho tempo. Cara, eu retiro essa objeção de várias maneiras. Mas em especial, quanto tempo você está gastando no Instagram? Quanto tempo você está gastando no Netflix? Será que realmente você não tem tempo? Ou isso não é uma prioridade para você? Porque quando a gente conversou no início do nosso papo, você me falou que era prioridade. Joga sempre a responsabilidade para o prospect. Ah, não importa. Retira cada uma dessas objeções e fica a última objeção preço. Beleza. A tua objeção agora está me dizendo que você não tem dinheiro para pagar isso. Você me disse que precisava da versão completa do nosso produto. Está custando isso. Você precisa de tudo isso? Será que eu posso retirar alguma coisa? Qual é o teu orçamento? Quanto você tem para investir? Então, se eu chegar nesse valor e a gente está com o negócio fechado, o que eu aconselho sempre na negociação é, se você vai dar desconto, retirar alguma coisa, tira também a parte do escopo. Ah, beleza. Eu quero uma casa, mas eu não tenho 5 milhões para pagar na casa. Beleza. Vamos tirar a piscina? Vamos tirar a sauna? Vamos tirar o estacionamento? Vamos tirar o jardim? Sempre tira algo antes de conceder o desconto, porque senão você pode passar uma percepção de que você está cobrando um valor desleal, um valor injusto e aí você ferrou o relacionamento e não vai ter uma revenda ou um relacionamento de longo prazo com esse prospect. Importante. Você entende que com essas dicas você consegue melhorar a tua abordagem? Comenta aqui embaixo. Você tem um amigo que não está abordando bem os prospectos, ou você é gestor de vendas, tem um time e alguém da tua equipe precisa melhorar? Clica no botãozinho aqui embaixo, compartilhar, joga no grupo de WhatsApp, joga no grupo da empresa, joga no grupo dos amigos, faz com que esse conteúdo chegue mais pessoas, porque assim a gente vai ter mais pessoas fechando mais vendas e consequentemente o resultado melhora para todo mundo. Me ajuda a chegar em outras pessoas e, cara, é importante, aqui vão aparecer dois conteúdos que são complementares a esse vídeo. Vamos para cima.